O ícone esportivo da Ford, o Mustang Mach-1, chegou no Brasil. O programa Bahia Motor fez um teste de drive diferente com o carro. Vamos conferir? Que o Mustang é um ícone de esportividade, todo mundo já sabe. Mas, ainda assim, dirigir um modelo desse é motivo de muita emoção, especialmente para quem é apaixonado por carros. A Ford trouxe para o Brasil o Mustang Mach-1 em edição especial, que, diga-se de passagem, não chegou para quem quis, com o lote inicial se esgotando em apenas 24 horas. O novo Mustang Mach-1 é a quarta geração do clássico lançado originalmente em 1969. O carro é equipado com motor Coyote 5.0 litros, V8, o mais potente da linha, com 483 cv e transmissão automática de 10 marchas. Com um excelente desempenho, que possibilita fazer de 0 a 100 km por hora em apenas 4,3 segundos, o único porém é que a velocidade máxima é limitada a 250 km. Mas, também, onde acelerar tudo isso? O carro entrega toda essa explosão de velocidade, mas não esquece a parte de segurança. O Mustang Mach-1 vem com oito airbags, alerta de colisão com detecção de pedestre e frenagem de emergência, assistente de permanência em faixa, dentre outros itens. Considerado um ícone mundial, o Mustang Mach-1 confirma sua fama de símbolo de desejo e sonho para quem ama a esportividade. E o programa Bahia Motor convidou um desses apaixonados por carros para andar no Mustang Mach-1. O empresário Alessandro Reis já foi proprietário de mais de 30 carros, muitos esportivos, e fala dessa paixão. Começou essa paixão quando eu era pequeno, né? Geralmente eu era pequeno, as mães, os pais dão brinquedinhos para os meninos, não é? Carrinho, controle remoto, etc. E fui pegando um gosto muito grande. A vida que eu fui crescendo na juventude, na adolescência, o meu tio, que mora ao lado da minha casa, lá no Grande Sul, uma casa que eu morava antes, tem uma oficina de carro e de moto. E ele é muito divertido, muito entusiasmado com o carro. E ele pegava carro BMW, Land Rover, pegava Mercedes antigas e transformava e remodelava. Ele fazia competição de kart, competição de gaiola. E eu fiquei muito fascinado com o tipo de coisa, com os carros. Aí você cresce, os carros vão aumentando o tamanho, não é verdade? Os valores também. E aí eu queria realizar os sonhos de carro. E tomei algumas decisões. Como alcançar esses objetivos? E dentre os carros que eu tive, em 15 anos, foram mais de 32 carros. Alguns carros que o jovem, criança, quando se tornou adulto, queria realizar. Um deles foi BMW 318i. Na verdade, um Audi A1, Audi A3, Audi A4. Um Lancer esportivo. Tive também a oportunidade de ter comprado um Camaro. Camionetes Hilux e S10. E tem sido incrível, porque realmente é uma paixão muito grande a questão do carro. Deixando a conversa de lado, Alexandre dirigiu o Mustang Mach 1 e matou seu desejo. E ele mesmo destaca o prazer de dirigir o ícone da Ford. Agora, finalmente, no carro. E o bacana desse carro me surpreendeu muito mais do que eu imaginava. Muito, mas, muito mais. Por quê? Porque além de ser uma paixão mundial, a Mustang, é um carro paixão mundial. Não é quem gosta esportivo. É um clássico. Ele mistura a agressividade de um carro potente, de um puro Mustang. Com detalhes de sofisticação, sem perder a originalidade dele, que é a proposta, né? Tanto que tem aqui o freio de mão. Não é com botão, é com freio de mão. Ele mistura o painel digital, que está incrível. E aqui a gente tem o pleno controle do carro. Ele mistura o banco, que altamente te aconchega. Que já teve um carro oportunidade de ter um esportivo. Geralmente o esportivo é muito duro. E é incrível que ele é esportivo, ele é macio, confortável o carro. E também o painel de controle dele. Aqui eu consigo controlar a climatização do carro, o som, etc, etc. Então o carro é fantástico. Agora o que mais me chamou a atenção, de verdade, é que é a motorização dele. Nós temos aqui agora um botão que ele tem a opção de quê? A opção de nós mudarmos é a motorização dele. Super esportivo, posso mudar para o super esportivo mais. Pista, aí tem o normal, né? Como eu não sou normal, um pouquinho anormal. Tem o esportivo. E é de arrepiar, velho! Que bom demais! No Brasil, o Mustang foi o esportivo mais vendido de 2020, com 70% de participação. Ele mantém essa liderança desde o lançamento em 2018, com um total de 1.732 unidades e cerca de 80% das vendas. E é de arrepiar, velho!